Foi quem sabe Esse disco, esse risco de sombra em teus cílios Foi ou não, meu poema no chão Ou talvez nossos filhos As sandálias de saltos tão altos O relógio batido As sandálias O relógio E eu batendo em seu rosto E a queda dos saltos tão altos Sobre os nossos filhos Com um raio de sangue E no chão Do risco em teus cílios Foram discos demais Desculpas demais Já vão tarde essas tardes E mais duas aulas Meus táxis Do risco em teus cílios De empaz Há mais há que se louvar Entre altos E baixos O amor Quando traz tanta vida Que até pra morrer Leva tempo Demais Que até pra morrer Que até pra morrer E mais duas aulas Obrigado.